Oi, ah, 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 oi, ah, 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 oi, ah, aí, oi, ah, ah, ah Taca, peru pra essas meninas, novinha que quer pão, levanta a mão e grita Esse álbum cês amigos vai modando pras mulher Ô, novinha da Pepeca, raspadona Senta na pica pequena, senta na pica grandona Senta na pica pequena, senta na pica grandona Ô, novinha da Pepeca, senta na pica pequena, senta na pica grandona Agora meta, é pau na xereca Agora meta, é pau, é pau, é pau, é pau, é pau, é pau na xereca Raspadinha, areca, que vem rebolando de perna aberta Ei, novinha da Pepeca, senta na pica pequena, senta na pica grandona Taca, peru pra essas meninas, novinha que quer pão, levanta a mão e grita Esse álbum cês amigos vai modando pras mulher Ô, novinha da Pepeca, raspadona Senta na pica pequena, senta na pica grandona Senta na pica pequena, senta na pica grandona E novinha da Pererequinha, senta na pica pequena, senta na pica grandona Senta na pica pequena, senta na pica grandona Agora meta, é pau na xereca Agora meta, é pau, é pau, é pau, é pau, é pau, é pau na xereca Raspadinha, areca, que vem rebolando de perna aberta Ei, novinha da Pererequinha, senta na pica pequena, senta na pica grandona Ah, 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 ah! Transcrição e Legendas Pedro Negri